Sabe quando a gente tá com aquele desejo de ver filme, mas a gente também tá com aquela preguicinha? Aí a gente clica naquele filme e a gente vê que tem duas horas e meia e fica desanimado? Então, esse vídeo vai salvar a sua vida. Hoje nós vamos trazer aqui 5 indicações de filmes com até 90 minutos. É bom lembrar que a gente já fez a parte 1 desse vídeo, então agora é a parte 2. A gente vai deixar aqui no card e também na descrição pra você também ir atrás desse vídeo porque tem ótimas também indicações. E fique ligado até o final que a última dica é um filme que tem já mais de 100 anos, então se prepara. A gente vai começar aqui com um filme que a gente, acho que a gente pregou muito aqui no canal. E a gente vai continuar pregando porque você tem que ver, é muito bom. The Killing of Two Lovers. O filme tem 85 minutos e se você gostou de uma história de casamento, você com certeza vai gostar desse drama que é muito mais pesado, mas que fala sobre um relacionamento extremamente desgastado que tá naquele final que as pessoas não querem aceitar. No filme, David tenta desesperadamente manter sua família de 6 pessoas unidas durante a separação entre ele e sua esposa. Ambos concordam em sair com outras pessoas, mas David luta para lidar com o novo relacionamento de sua esposa. Como a Paula falou, é um filme bem realista, ele é muito cru e eu acho que ele tem uma pegada até mais melancólica que, por exemplo, uma história de casamento. Talvez você possa se incomodar com o ritmo do filme um pouquinho, mas ele tem cenas muito fortes, então ele pincela com uma potência muito grande essa história. A cena de abertura, então, já te pega de jeito. O próximo filme aqui dessa lista se chama Agente Duplo, ele tem 85 minutos e tá no Google Play. Um investigador particular no Chile contrata uma pessoa para trabalhar como espião em um asilo, onde uma cliente dele suspeita que estejam ocorrendo abusos contra os idosos. Agente Duplo foi para o Oscar de 2021 na categoria Melhor Documentário e esse é um filme totalmente despretensioso. Ele começa muito fofinho, é engraçado até, né? Mas ele tem uma mensagem que é muito forte e muito bonita. No início você não sabe muito bem para onde ele vai e aí quando você pesca a mensagem dele, ele ganha muita força e fica muito mais interessante e eu acho que é aquele filme que no final a mensagem vem muito forte e você pode até se emocionar. Eu acho que ao contrário de The Killing of Two Lovers, que a gente acabou de citar, esse é um filme super leve. Então se é aquele dia de preguicinha máxima que você não quer nem pensar direito, a gente Duplo é uma ótima escolha. E ele também fala sobre um tema que eu acho que não é muito comentado assim no mundo audiovisual, né? Essa questão dos idosos e até da exclusão dos idosos na sociedade. Então eu acho que ele é muito interessante e vale muito a pena aí para você ver no final de semana. Terceiro filme dessa lista se chama Três Estranhos Idênticos. Ele tem 96 minutos, a gente passou um pouquinho aqui da meta, mas vale a pena. E você encontra ele na Apple TV e na Amazon Prime. Três Estranhos Idênticos é uma história real, um documentário que se passa em Nova York e conta a história de trigêmeos que foram separados no nascimento, adotados por famílias diferentes e que nem sabiam a existência um do outro. E sem querer, por causa do destino, eles acabam estudando na mesma faculdade e se conhecendo. E aí eles ganham essa fama internacional, mas isso esconde um segredo que é extremamente perturbador. Eu acho que tem vários documentários que nem esse, que ele começa, ele parte de uma questão muito micro e ele vai se expandindo a níveis assim, de, sei lá, de grandes autoridades dos Estados Unidos estarem envolvidas. E me lembrou muito o Collective, que também tem essa questão micro e vai para o macro. Realmente é um documentário de explodir a nossa cabeça, a gente nunca acha no início da história que a gente vai terminar com aquela conclusão. E eu acho que ele é triste, mas assim, é importante que a gente veja ele, porque ele fala de um tema também socialmente importante. Eu gosto que ele tem um ritmo muito bom, ele tem um bom entretenimento até, a gente consegue acompanhar bem. Acho que na primeira metade ele é bem leve, depois ele começa a ficar um pouco mais denso, porque a gente vai começando a descobrir outros caminhos dessa história, mas enfim, vale a pena também. O próximo filme que a gente vai indicar é Los Lobos, tem 95 minutos, a gente também passou um pouquinho da regra, e tá disponível no HBO Max. Max e Léo são dois irmãos de 8 e 5 anos de idade que acabaram de emigrar para os Estados Unidos com sua mãe Lúcia, em busca de uma vida melhor. Constantemente deixados sozinhos enquanto sua mãe trabalha, os meninos criam um universo imaginário à sua espera na expectativa de um dia realizar seu sonho de visitar a Disney. Alguns filmes eu acho que eles marcam muito a gente, e a gente vê isso pela potência que eles têm depois que a gente termina de assistir. Esse filme é um filme do ano passado, e ele ainda tá muito fresco na minha mente, porque ele é muito bonito, ele é muito real, ele é muito cru, e ele fala de uma situação em que a gente precisa da voz, que é a situação dos imigrantes nos Estados Unidos. Se você gostou de Projeto Flora, do Sam Baker, você vai amar Los Lobos, e eu acho que tem a mesma pegada. Aqui a gente tem uma perspectiva super infantil, realmente, a cama é sempre muito baixa, e eu gosto que a gente entra nesse mundo até imaginário das crianças, e ao mesmo tempo num mundo real, perigoso, né? O que eu gosto desse filme é que ele consegue manter um tom que é misto o tempo todo. É um tom emocionante, mas muito tenso. A qualquer momento você acha que vai acontecer uma coisa horrível. A angústia desse filme, ela tá de início ao fim, às vezes tá em primeiro plano, às vezes tá em segundo. Eu acho que a direção, ela consegue muito bem levar a gente em relação ao que as crianças estão sentindo. Então, às vezes elas estão no mundo mais lá dela, brincando, e a gente esquece dessa angústia um pouco. Só que depois vem momentos bem pesados, e aí essa angústia toma todo o espaço. Eu gosto muito também da conclusão desse filme. Eu acho que ela é muito realista pra aquela história, e ela não é aquele tipo de conclusão que é extremamente satisfatória pra gente, mas é um grau de satisfação que caberia no mundo real. Pra fechar a lista aqui, por favor, se inscreva no canal, deixe o like, e comente aqui também se você gosta de filmes mais curtinhos. E também indique pra gente, que a gente também quer ver, que a gente gosta também de uns filmes de 90 minutos. O próximo filme é o clássico de mais de 100 anos, do mestre Charles Chaplin. É o Garoto, e tem 68 minutos, e você pode achar aqui no YouTube. Uma mãe solteira deixa um hospital de caridade com seu filho recém-nascido. A mãe percebe que ela não pode dar para seu filho todo o cuidado que ele precisa. Assim, ela prende um bilhete junto à criança, pedindo que quem o achar cuide e ame o seu bebê. E o deixa no banco de trás de um luxuoso carro. Aqui a gente vê que o Chaplin era um gênio, o filme já tem mais de 100 anos, ele tem uma força enorme até hoje. O cara era um visionário. Esse filme me lembra muito A Felicidade Não Se Compra, também é aquele filme meio despretencioso, você não sabe muito bem com a mensagem, e no final dele a mensagem vem toda em você, e você começa a se emocionar, a chorar sem parar. E eu acho que é daqueles filmes que dão um quentinho no coração. O filme é mudo, mas ainda assim ele consegue falar muita coisa. Isso é típico do Chaplin. Ele fala sobre problemas sociais, eu acho que dificuldades da vida mesmo, que são bem importantes de ser trazidos à tona. Mas ele fala isso tudo com aquele quesinho do Chaplin bem de comédia, então ele é bem divertido também, e é um ótimo entretenimento. E para resumir o filme, a gente tem a primeira frase que o Chaplin coloca logo de início, que é um filme que vai te trazer um sorriso, mas talvez derrube uma lágrima. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo, e a gente também quer saber suas indicações, deixa aqui no comentário. E a gente se vê na próxima crítica. Tchau, tchau!